Galera, queria perguntar a primeira pergunta, como vocês estão enxergando a parte da inflação de custos no setor imobiliário, as matérias-primas, especialmente com a alta das commodities, como é que está sendo para o empresário conseguir repassar esses custos para quem está procurando por um imóvel, para quem compra os apartamentos, os imóveis, as lajes, enfim. Começa aí, então, Marcelo. Posso começar? A gente estava falando lá fora, realmente a inflação dos insumos na construção civil foi violenta nos últimos 12, 18 meses. E aí me perguntaram lá fora, mas aí o pessoal consegue repassar o preço e tal? Às vezes sim, às vezes não. Então, eu brinco que o mercado imobiliário é bastante pesado, é até estranho, porque eu preciso planejar um projeto que eu tenho hoje de perspectivas, de preços e de cenários, e vou vender o negócio daqui 2, 3 anos, e vou receber isso daqui a 5, 6 anos. Então, você veja que a gente tem que fazer um baita planejamento, tudo isso pode ir por água abaixo, por conta de um ano aí, por exemplo, de inflação de insumos. Então, esse é um dos itens mais sensíveis hoje, a gente sofreu bastante. A gente lançou o nosso primeiro projeto no ano passado, e assim, as obras já, o custo de construção já subiu uns 20%. A gente, obviamente, existe por outro lado a pressão da demanda, que faz com que a gente, eventualmente, em algumas praças, consiga subir preço, mas aí é muito geográfico. É muito geográfico. Então, isso é um problema sério que nós, como empresários imobiliários, estamos sofrendo. Inevitavelmente, há uma compressão nas margens aí, então... Existe, assim, de novo, o lado da oferta, dependendo da praça, você consegue compensar isso ou, às vezes, até superar. Repassar o preço, né? É, São Paulo é uma praça que ficou muito aquecida até o final do ano passado, então ainda tem bons movimentos de venda, mas aí é caso a caso, é muito específico, a geografia influencia muito aí nessa... Depende da região, né? Exatamente. É, eu acho que, assim, o mercado de São Paulo talvez seja um mercado à parte, né? Se a gente considerar o Brasil como um todo. Pensando no nosso ciclo, como o Marcelo comentou, é um ciclo longo, e a gente tem que tentar mitigar esses riscos a longo prazo. Mas é muito difícil afinar todas as variáveis para chegar nessa pequena aí, nessa pequena margem que a gente tem. Só que eu acho que São Paulo, que puxa o mercado, puxa tanto na questão econômica do mercado imobiliário, quanto na questão de produto mesmo, inovação, desenvolvimento, ela acaba sofrendo um pouco menos, né? O ciclo é um pouco mais dinâmico, até por conta das questões de aprovação e tudo, que funcionam com uma linha mais eficiente aqui, mas a gente sofre também, então é realmente difícil de planejar com aumento de 15% no índice em 12 meses, né? Isso é difícil de repassar, eu acho que é muito dessa questão de direcionamento de produto. Tem produto que a gente consegue repassar uma parte no preço, você acaba não sofrendo tanto na sua margem. O segmento impacta muito, né? O baixa renda é difícil, até por teto de programa, né? O programa social é 240 mil, você lançou 230 já era, você não consegue repassar, né? Você tem uma margem minúscula para poder mitigar esse risco e, assim, o segmento de baixa renda é um segmento que se baseia muito em aço e concreto. São dois insumos que subiram muito nesses últimos tempos e você não consegue repassar preço, porque sua margem está travada por faixa de preço mesmo, de ticket, né? Agora, se você pegar um pouco produto de médio, alto, alto padrão, você ainda consegue brigar um pouco, o mercado ainda tem demanda, né? Acho que a gente consegue ter uma margem, uma gordura um pouco maior para poder trabalhar nesse longo prazo. E até a próxima.